Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal e esse vídeo é para o quadro beleza natural e nós vamos saber aqui como ter unhas naturais bonitas em apenas cinco passos. Bom, vamos então ver e saber também que ter unhas naturais bonitas mesmo sem o uso do esmalte ou gel é muito mais fácil do que parece. Vamos conferir os cinco passos simples para cuidar de suas unhas e tê-las bonitas e saudáveis imediatamente. O esmalte não é essencial e se você quiser ter unhas bonitas e naturais sem cor permanente ou semi-permanente você pode sim fazê-lo. Vamos ver então o primeiro passo que é polir e também manter as unhas hidratadas e livres de cutículas são as primeiras regras a serem seguidas. Mas o que mais você precisa saber? Um dos primeiros passos para ter unhas perfeitas é fazer uma boa manicure constantemente. O primeiro passo é a esfoliação e tratamento específico. Aquelas que querem manter as unhas naturais frequentemente enfrentando o medo de que possa quebrar, você pode proteger sua unha inserindo tratamentos específicos incluindo esfoliação em sua rotina de cuidado com as mãos. Um dos segredos para ter unhas bonitas mesmo sem o esmalte é cuidar do leito das unhas. Os produtos esfoliantes ajudarão a remover as células mortas da unha para que possa se regenerar e parecer macias. O esfoliante específico também funciona contra cutículas consideradas uma das partes principais para se livrar especialmente quando parecem secas e quebradiças. Se suas unhas são finas e crescem lentamente, você pode optar por usar bases ou óleos de reforço a serem massageados para observar os resultados após algumas aplicações. Você gosta de usar unhas compridas, mas já reparou que elas estão amareladas? O remédio existe e está à mão. Estamos falando do suco de limão que graças a sua acidez neutraliza efetivamente o amarelão das unhas. Então prepare uma tigela pequena com água e suco de limão, algumas gotas de azeite, mantenha os dedos imersos e após 10, 15 minutos massageie vigorosamente a área. O segundo passo é a hidratação. Vamos ser sinceras, muitas vezes subestimamos a hidratação das mãos e unhas, mas na verdade hidratá-las é muito importante para torná-las bonitas e saudáveis. Esse processo é super importante, principalmente nesse momento em que somos obrigadas a desinfetar as mãos com o álcool em gel. Tente sempre levar consigo um creme para as mãos, escolhendo uma textura seca e não oleosa. Aplique várias vezes ao dia, especialmente após lavar as mãos, com água ou sabão que quebram a pele. Você verá os benefícios imediatamente. O terceiro passo são os pacotes nutritivos. Quando você mantém o esmalte por muitos dias, as unhas podem parecer secas e a pele ao seu redor rachada. O que você pode fazer é mimá-las com produtos nutritivos e hidratantes para ficar a noite toda. Você pode preparar o tratamento diretamente em casa e eis o que você precisa. Óleo de argã, jojoba ou óleo de amêndoa. Aplique uma dose generosa em toda mão antes de dormir. Cubra as mãos com luvas de algodão. O que maximizará o efeito dessa pomada benéfica, atuando nas cutículas e no leito das unhas para tornar as unhas imediatamente mais saudáveis. A importância da lixa. Nunca subestime o poder da lixa de unha. É um acessório fundamental para obter o formato das unhas e poder mantê-la. A lima deve ser sempre usada na mesma direção para evitar que as unhas se desprendam enquanto as encurtem. Para unhas perfeitamente longas e brilhantes, o ideal é uma lixa de quatro ou seis lados, que permite lixar superfície e não apenas a ponta. Nunca se empolgue muito, você corre o risco de arruinar e enfraquecer o leito das unhas. As cutículas devem ser empurradas para trás com uma espátula ou um palito de madeira e depois cortadas. Sem esquecer de amolecê-las primeiro em água morna. Você também pode usar um produto específico em gel ou óleo para ser massageado para amaciar a pele. Essa operação é importante para não estragar as unhas naturais. E caso as cutículas sejam muito grossas e resistentes, é melhor usar o alicate para cutículas, tomando cuidado para não afundar demais. E o quinto passo é a manicure japonesa. A manicure japonesa é o método perfeito para unhas naturais se exibirem sem remorso. Seu ponto forte é o uso de ingredientes como o ginseng, cera de abelha ou arroz em pó. Esse tipo de manicure tira proveito do poder e dos benefícios dos ingredientes naturais que são aplicados no leito das unhas para criar uma película protetora mais respirável. Embora saibamos muito pouco sobre esse processo, ele é amplamente aplicado no Japão. E quem sabe um dia não chega aqui para nós. Bom pessoalzinho querido, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comente aqui embaixo, deixe o seu like e a gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau!